Meu nome é Marcelino, estou tomando a vacina de gripe. Essa vacina é muito importante para mim, porque me protege, protege a minha família e todos aqueles que estão ao meu redor. Convido a todos os meus amigos, todos os nossos conhecidos da cidade, que venham também participar dessa campanha, para que possam proteger também a ele e a sua família.